Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do Atendimento Educacional Especializado. Vamos para mais uma aula do segundo ano. Nós começaremos hoje pela matéria de língua portuguesa, o uso da letra maiúscula. Preste atenção na videoaula que a professora Catiane dará todas as comandos, certo? Vamos lá. Isso é lá na página 83. Vamos seguir. Aqui na página 84, nós temos o poema das esquisitices, né? Então, aqui nesse módulo, nós vamos trabalhar com o nome próprio, né? São os nomes que começam com letra maiúscula e a letra maiúscula no início das frases. Então, observem as pistas visuais. O que estiver em roxo é o início da frase, início do poema, que está com letra maiúscula. O que aparecer em vermelho são os nomes próprios, tá? Nome de cidade aqui especificamente, mas também poderia ser nome de pessoas. Vamos lá? Em Jatai, é proibido fazer xixi. Em Catiporã, é proibido casar com rã. Em Jabuticabau, é proibido comida com sal. Tá? Então, aqui vai trabalhar os nomes próprios que eles começam com a letra maiúscula. Então, olha aqui, ó, contorne no poema os nomes próprios. Lembra disso? Vai aparecer com o grifo vermelho. Olha lá a palavra. Já tá aí. Agora, vamos para a próxima palavra. São os nomes. Guarabobô, Guarabobô, Guaxupé, Aquidawir, tá? São os nomes próprios. Olha o grifo vermelho. Lembra das pistas visuais que nós sempre utilizamos? Vamos seguir. Então, aqui, ó, os letrinha B, lá da página 85. O que os nomes próprios que você copiou nomeiam? Lá, especificamente no poema, tá falando do nome de cidades, tá? Então, aqui, na página 85, nós vamos ver as diferenças do primeiro machado com a segunda palavra escrito machado. Vamos observar? Aqui, ó, a primeira palavrinha está com letra maiúscula. É um nome próprio. E a segunda palavrinha aqui, machado, começa com letra minúscula. É um substantivo. É um objeto. Vamos fazer o exercício? O homem comprou um machado. O que ele comprou aqui? É um objeto que eu uso para cortar, né? Agora, o próximo exercício. O nome do meu amigo é Paulo Machado. Então, o U é um sobrenome. Eu começo com letra maiúscula, tá? Próximo exercício. Coelho com letra maiúscula e coelho com letra minúscula. Meu primo se chama João Coelho. Então, aqui, ó, é um nome próprio. E a segunda alternativa. O coelho gosta de cenoura. Esse coelho com a letra minúscula é um animalzinho, tá? Vamos lá. Agora, o caça-rimas, tá? Uma proposta que vai aparecer aí para vocês. A professora Catiane vai fazer a orientação. Então, aqui, nós vamos novamente explorar as pistas visuais. Olha só. Na palavra amor, tem o risquinho vermelho, a pista visual vermelha. E aqui também vai aparecer na rima o risquinho vermelho. Por quê? Tem que terminar igualzinho a palavra amor, com o mesmo som. Então, amor rima com flor. Então, ó, observa. Quando você fala amor, flor, é o mesmo som, tá? Vamos ouvir. Olha aqui a palavra sabor. Termina com or. A pista visual está verde. Sabor rima com a palavrinha calor. Olha aqui o risquinho verde também, assim como a palavra sabor. Agora, aqui a palavra avião. Rima com amigão. Termina com ân. Olha aqui, amarelinho. Agora, aqui a palavra corte, rima com forte. Olha a pista visual rosa aqui e rosa aqui no finalzinho, tá? Indicando as rimas. Então, agora, nós vamos lá para as atividades de matemática na página 110, tá? Vai trabalhar aqui com gráficos, com pesquisa de opinião. Muito importante essa matéria aqui. As crianças vão vê-la, elas vêm desde o primeiro aninho, vai só aprofundando no segundo, no terceiro. Super importante. Atenção, olho vivo. Vamos lá. Aqui, ó, nós vamos organizar os dados da pesquisa de opinião. Apareceu o nome da palavra, o nome dos animais mais votados. O gato, o cachorro e o hamster, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ver depois a quantidade de votos. Vamos preencher primeiro aqui? Vamos lá? Esses são animais de estimação do gráfico de baixo, que vai ser preenchido mais aqui embaixo, né? Então, o gato. Vamos ver quantos votos o gato teve, quantos votos o cachorro teve, quantos votos o hamster teve. Vamos lá? Olha lá, vamos contar quantos votos o gato teve? Quantos foram esses votos? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos fazer a marcação aqui no nome do gato. Olha, a palavra gato está escrita de azul e os quadrinhos aqui também são azuis, tá? Olha as pistas visuais, mais uma vez. Vamos ver os votos do animalzinho, do cachorro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou marcar aqui no lugarzinho do nome do cachorro. E vamos contar os hamsters. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou marcar aqui, tá? Explorando as pistas visuais, fazer a correspondência da quantidade com o número. Tudo isso nós vamos explorar aqui, tá? Então, o gráfico a criança precisa contar. Às vezes, para facilitar, às vezes, uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, em vez dela ficar indo e voltando, pede para ela marcar aqui na frente, tá? E depois fazer o reconhecimento da palavra, tá bom? É só uma orientação. Agora aqui, nós temos um outro gráfico, lá na página 112, 12, que é o gráfico, tem um nome, olha lá, ó. Vendas de bicicletas compartilhadas, tá? Então, aqui, ó, na letrinha A tem uma perguntinha, né? Nós vamos trabalhar especificamente aqui com a página 113, com o mesmo gráfico, que nós vamos analisar esse gráfico. Então, aqui, está perguntando para nós, que tipo de gráfico que é esse? É o gráfico de colunas, ó. O desenhinho está pintado na vertical, está pintado em pezinho, tá? Olha só, pede para a criança observar bastante isso. O título do gráfico é o nome desse gráfico. Olha aqui o nome, está em cima, tá? Então, eu vou copiar lá, ó, vendas de bicicletas compartilhadas. Eixo da horizontal, horizontal é deitado. O que vai aparecer no eixo da horizontal? Os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Nós paramos aqui, ó, meses está aqui, deitadinho, horizontal. E o eixo vertical é aquele que está em pé, tá? O eixo vertical é aquele que está em pé, vertical é em pé. É o total de vendas. Até onde que eu pintei? Parou em que número? Olha aqui, ó, janeiro foi 50, fevereiro foi 70 e assim por diante. A criança precisa analisar, tá? Vamos seguir. Aqui, nós vamos explorar, na página 114, um outro exercício que aqui duas crianças criaram dois tipos de gráficos, tá? Então, aqui tem os gráficos da fruta preferida e o total de alunos que fizeram parte dessa votação, tá? Aqui é o gráfico do João, aqui é o gráfico da Carol. Vamos lá trabalhar? Ó, quer saber, os gráficos foram construídos de acordo com a tabela? Sim, foram, eles se basearam na tabela para poder fazer. O que ficou, o que faltou nesses gráficos? Então, olha só, vamos voltar lá, vamos observar, né? Ó, quantidade de frutas está aqui, né? O tipo das frutas está aqui. O que será que ficou faltando? Vou fazer um suspenso, vocês vão ter que assistir a videoaula para ver a dona Catiana explicar. Tá, mas observa bem o desenho, está faltando alguma coisa. Vejam a videoaula e preencham direitinho, tá? Então, aqui, ó. Letrinha C. Quantos alunos estavam lá na sala, sabendo que todos votaram e que cada aluno votou? Votou em apenas uma frutinha. Então, vai fazer a conta aqui. 10 mais 5 mais 15. Pode fazer desenho, pode usar a régua dando os pulinhos. Aqui é a estratégia que a criança preferir, tá? A maneira que ficar melhor para o facilitador. E como que chama esse tipo de gráfico? Mais uma vez, explorou gráfico de colunas. Desde a aula passada, trabalhou com bastante gráfico. E aqui, mais uma vez, o gráfico de colunas, tá? E essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigada!